Olá, Yara Negrete e equipe da Lenda Voz. Meu nome é Fernanda Duarte, no grupo vocês me conhecem como Nanda. Eu sou do Rio de Janeiro e eu estou aqui para dividir com vocês a satisfação que eu estou sentindo com os resultados do curso. Eu sou uma pessoa muito obstinada, uma pessoa que se cobra bastante, então por conta disso eu costumo ficar algum tempo nos exercícios, no mesmo exercício, para fixar. E além disso eu também volto, faço uma revisão nos módulos anteriores para não esquecer nenhuma técnica. E com isso eu acabei de terminar o quarto modo e as pessoas com quem eu costumo estar quando eu me apresento, elas têm notado já mudanças positivas na minha performance vocal. Isso tem sido muito benéfico porque tem me ajudado, me dado forças para enfrentar a timidez, que muitas vezes insiste em me acompanhar. Então eu estou me sentindo mais confiante para me apresentar em público e me dado ainda mais vontade de aprender. Então eu estou fazendo esse vídeo a pedido da Yara, para que eu possa mostrar para vocês que realmente vale a pena fazer o curso. Quero mais uma vez agradecer a essa equipe tão dedicada e a essa professora maravilhosa que nós temos. Eu espero ansiosa pela minha avaliação final. Você ama cantar? Imagine descobrir as melhores técnicas e práticas vocais que apenas os grandes artistas e profissionais do canto tiveram acesso. Tudo isso no conforto de sua casa, com um material completo, simples e prático. Com acompanhamento de um profissional que já treinou dezenas de artistas de sucesso da música e da TV. Mas para descobrir como isso é possível, eu convido você a ver um vídeo gratuito onde explico tudo isso com detalhes. Não perca a maior oportunidade atual no canto e venha fazer parte deste grande grupo de pessoas de sucesso cantando. Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo exclusivo. Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho